Fala galera, sejam todos bem vindos ao canal Lasermakers. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma dica bem legal que é você deixar o laser dessa forma aqui ó, o laser ficar fazendo um formato do frame, a área onde vai ser feito o corte ou a gravação, e sai o laser contínuo ali ó, você vê que fica ali o foguinho do laser ali, a marcação com brilho, fazendo todo o contorno da área onde vai ser feito a gravação, tá? Isso aqui também vai facilitar aí para vocês aí, quem não utiliza essa técnica aqui, essa dica, pode tentar utilizar aí também na sua tooltree ou em outro equipamento aí que usa o lightburn, isso aqui é uma dica do lightburn, olha só, bem legal, eu vou ensinar para vocês como configurar o lightburn para ele gerar esse efeito aqui no quadro, né? Um efeito de frame contínuo, vai facilitar aí para vocês enquadrarem as peças aí, você precisar de uma peça bolsa, uma peça solta para fazer uma gravação dentro daquela área específica que você vai precisar, tá? Vou deixar esse vídeo aí para você seguir, vai ter um passo a passo de como que você configura o lightburn, então acompanha aí no vídeo para você poder produzir também esse mesmo, essa mesma técnica aí na sua gravadora laser, tá bom? Então, bora ver como é! Então vamos lá, para você acessar essa essa aba para fazer essa configuração, nós podemos vir aqui em cima, tá? Na aba configuração do dispositivo, clicou aqui para abrir esta janela, essa janela tem as configurações do seu equipamento, aqui em configurações gerais, opções gerais, você pode ativar essa opção aqui ó, frame contínuo, tá? Frame contínuo, você ativou ela, depois de estar ativando ela, você pode vir até que essa outra opção aqui também, ó, temos a opção ativar botão de disparo, depois que o frame contínuo estiver ativado, a máquina, quando você clicar em quadro, né? No caso aqui no lightburn, meu tá em português, mas aqui tem alguns botões em inglês para facilitar os tutoriais, a opção quadro, quando você clica, ele faz o quadro e termina, só faz uma vez o quadro, quando tiver a opção frame contínuo, ele vai ficar marcando o quadro continuamente até que você clique para parar, ele vai ficar sempre girando ali, formando o quadro da área, ele vai ficar sempre girando aquele, aquela animação ali de formato de quadro, né? Enquanto ficar ativado o quadro contínuo, depois você vai lá e clica, ela vai aparecer na tela, vocês vão ver, vai aparecer um botão ali que é para desligar o frame contínuo, tá bom? Então vamos lá, tá com frame contínuo, ok? Então ela vai sempre manter fazendo aquele formato de quadro o tempo todo até que você desligue o quadro, tá? Agora para aparecer aquele foguinho ali, a luz do laser, a gente tem que ativar essa opção aqui, ativar botão de disparo a laser, a gente clica, está habilitado agora, está verdinho aqui, tá? Provavelmente o seu equipamento deve estar desabilitado, mas se você quiser estar utilizando essa técnica, é só fazer isso, você vem ativar botão de disparo, para fazer com que apareça a luz do laser. Outra coisa, pessoal, estou sempre trazendo aí dicas, gostaria também que você deixasse o seu like e a sua inscrição no canal, é muito importante aí para a gente saber as métricas, o pessoal está gostando das dicas e tal, então facilita bastante aí, a gente poderia trazer um conteúdo diferenciado aí, que possa abrir a sua mente sobre a utilização das ferramentas, sobre a utilização do equipamento, umas dicas que são interessantes, tá bom? Então deixe aí nos comentários, não deixe aí de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Então vamos continuar aqui, agora aqui temos a opção aqui do laser, aqui normalmente eu coloco aqui 0,5%, coisa bem pequena aqui, não chega nem 1% aqui, que é só para marcar mesmo, ele não vai gravar, não vai acontecer nada, ele vai só fazer uma marcaçãozinha ali, nem vai chegar a danificar a peça, então é uma coisa bem fraquinha, só mesmo para que o laser seja exibido ali, tá bom? Então você coloca lá 0,50%, deixa ele bem pequenininho ali, só uma questão de 0,5% ali para estar ativado. Então só essa configuração que eu utilizo aqui, é uma configuração até simples, tá bom? Aí você clica em OK, depois que você clicar em OK, já está configurado, tudo certinho no seu equipamento, quando você clicar em quadro, a máquina, nesse momento aqui como eu estou gravando a tela não dá para mostrar para vocês, mas a máquina ela está fazendo o formato do quadro, que é o formato deste retângulo aqui, está fazendo esse formato aqui continuamente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês direto no equipamento, só para você entender que ele está fazendo esse movimento contínuo, não é uma vez só, igual quando você usa por padrão, ele só faz uma vez o movimento para, e sem ativar o disparo laser, agora ele está com o laser disparado e está fazendo esse formato aqui, tá bom? Então beleza, depois que você posicionou a sua peça dentro daquele formato do frame contínuo, você só clica em OK, beleza, ela vai parar de fazer o formato laser, né? E já está pronta aí, a sua peça já está posicionada, é só colocar o seu desenho aí, o que você precisa para fazer a gravação ou corte dentro desse perímetro aqui que você já definiu ali na peça, tá bom? Vamos ver lá direto no equipamento agora. Pronto, pessoal, cliquei no quadro, agora com o quadro ativo a gente pode ver ali o brilho ali, saindo do laser ali embaixo no equipamento. Vou pegar aqui esse pedaço de madeira, esse pedaço de madeira, ele já está delimitado aqui, uma área, tá? Que a gente especificou lá no Lightbird. Vamos ver essa área aqui, vamos tentar enquadrar ele para trabalhar dentro dessa área aqui. Vou colocar a peça aqui, a peça... Você pode ver ali, ó, onde está passando exatamente o brilho do laser, ó. Aí fica mais fácil, você vai ajeitando até que ele pegue o alinhamento certo, ó. Ali, basicamente, eu já alinhei. É bem tranquilo, ó, vai ficar continuamente fazendo esse efeito de quadro aí com o brilho do laser para você posicionar aqui a peça no ponto que você quer. Também é uma técnica bem legal aí para você tentar fazer um tipo de corte ou gravação de uma área específica, tá? Olha só que legal. Aí, ó, tá vendo? Muito bacana. Agora, basicamente, aqui ele já está dentro da área aqui de corte, olha. Delimitei ali aquele pedaço, já tinha um pedaço no formato da gravação ali da linha. E agora ele está certinho dentro da área que tem que ser feito o trabalho. Você pode apagar o quadrado que tem em volta ali, o retângulo. Você pode remover e colocar a sua gravação lá dentro e você vai estar trabalhando dentro desse espaço aí, né? Então, é bem legal. Às vezes você tem até uma folha A4 mesmo. Você pode delimitar o espaço ali, faz um espaço no tamanho A4 ali, delimita os cantos. Vai ter uma margenzinha ali pequena, mas já é bem bacana. Já dá para você fazer um trabalho ali. Vou dizer assim, mete um gabarito ali que você pode trabalhar ali e colocar para cortar várias coisas em sequência depois, tá bom? Olha só, bem bacana. Então, você precisa de gravar um azulejo, precisa de gravar alguma outra peça, um pedaço menor ou alguma coisa mais específica ali. Você consegue ver exatamente o quadro ali pelos passos que você tem para fazer a gravação, tá? Gente, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like. O vídeo, assim, é uma coisa muito interessante para quem trabalha com gravação a laser ou light burning. Vale a pena testar, tá? Se você não for inscrito, deixe sua inscrição aí. Compartilhe com seus amigos, para mais pessoas que conheçam o canal e conheçam as dicas que eu estou trazendo aqui sobre gravação laser e utilização do light burning, tá bom? Muito obrigado. Deixe seu comentário se for alguma dúvida ou para agradecer aí, pelo menos, para a gente ter deixado aí essa dica para vocês, tá? Muito obrigado e fique com Deus. Tchau, tchau.